Música Um dia repleto de beleza, glamour e desfiles na passarela. Foi assim o dia das participantes do Festival Cultural Quality, que aconteceu em Caria no dia 24 de novembro. O evento reuniu mais de 120 participantes, entre lindas mulheres e crianças, que desfilaram no palco para o deleite do público presente, que torcia pelas suas candidatas preferidas. Mas para todo este glamour acontecer na passarela, é necessário um grande número de profissionais da beleza, cada um com técnicas diferentes, mas com uma meta em comum, deixar as candidatas lindas e com um visual diferenciado. E hoje, desde as primeiras horas aqui no Festival Cultural Quality, os candidatos e candidatas estão se preparando, fazendo maquiagem, cabelo, né? Tem um batalhão de profissionais ali no fundo, já preparando os candidatos para a apresentação. Vamos então ver como que está o clima aqui nos bastidores do Festival Cultural Quality. Hoje está fantástico, tem muita gente, hoje está diferente das outras vezes. Está bem legal, está numa adrenalina boa hoje. Que tipo de trabalho vocês estão tentando fazer nelas? Hoje a gente está tentando mudar um pouco o penteado, a gente está tentando fazer um penteado mais moderno, tirando a parte dos cachos, fazendo um penteado mesmo, né? Para diferenciar um pouco. A gente tenta modernizar elas, né? Eu prefiro um look, assim, despojado. Não nada certinho, tudo assim, com laque, gosto mais solto. Assim, para ficar bonito mesmo. Uma maquiagem mais social, né? Devido ao desfile, que é um evento mais... Um evento mais social. Então pede uma maquiagem nada artístico, nada muito extravagante. Hoje a gente não vem trazendo nenhuma tendência, é mais o gosto da cliente mesmo, né? Porque em outras ocasiões a gente faz, tipo, todo mundo igual, né? Mas hoje a gente deixou a... né? Escolher cada uma, né? A maquiagem que quer. E assim, a gente está fazendo... Eu, né? Estou fazendo sempre cursos de automaquiagem, maquiagem profissional. E já estou há um tempo já atuando nessa área da beleza. Ai, estou muito emocionada, espero ganhar e... Está muito lindo tudo, muito organizado. Muito lindo, muito lindo. Se sente preparada para desfilar? Sim, me sinto segura e... Creio que vou ganhar. Espero ganhar. Bom, eu entrei pela G, né? Mas é uma experiência boa pra... Primeiro, assim, pra brincar, né? Tirar umas fotos, descontrair, né? Está sendo diferente, né? Com essa coisa de cabelo, maquiagem. Está sendo gostoso. É muito interessante. Acho que é uma experiência que toda mulher gostaria de passar um dia na vida, assim, né? Ter toda uma equipe de maquiagem, cabelo, todos empenhados em deixar você bonita, enfim. As crianças foram as primeiras a entrar no palco. Algumas acompanhadas dos pais e amigos. Outras mais corajosas enfrentavam a passarela sozinhas. E os papais e mamães, orgulhosos, acompanhavam e aplaudiam sempre, incentivando seus filhos. Uma salva de palco? Uma salva de palco. Uma salva de palco. Um. Ao final, algumas crianças receberam prêmios pela votação pela internet Venda de votos e sorteio Não houve um vencedor, pois todas estavam lindas Já para as mulheres, a correria foi grande desde cedo Cada detalhe sendo acertado e as candidatas que estavam prontas Se preparavam para a passarela Vamos conversar aqui com a primeira moça que vai entrar agora pelo New Face, né? Amanda, como está o coração aí, Amanda? Ai, eu estou muito, muito estressada Meu coração está quase explodindo A expectativa é muito, tomara que dê tudo certo Estou muito nervosa, mas... Muito nervosa? Vai dar muito, mas acho que vai dar certo Bom, eu estou preparada, estou nervosa, mas eu estou preparada e eu espero ter bons resultados As candidatas a New Face Japão e Miss Latina Rapon desfilaram toda a sua beleza no palco Lindas meninas fizeram o seu melhor, desfilando e encantando a plateia E o patrocinador aqui do lado é... Cada uma desfilava por um motivo diferente Algumas desejam ser modelo Outras desejam ganhar experiência Mas em comum, a vontade de ter um dia diferente Em que poderiam estar produzidas ao máximo E se sentir mais belas As mamães sempre são um espetáculo à parte Muitas delas têm uma vida muito corrida Cuidando de casa, filhos e muitas vezes trabalhando E neste dia podem se produzir e se sentir princesas por um dia É visível a alegria estampada na face de muitas candidatas Assim como as meninas do New Face As mamães desfilaram com camiseta do evento e depois em traje de gala Todas as mamães são muito lindas Maquiagem maravilhosa, vestidos Número 7 de trinta, tem vinte e cinco anos Vem de Kouakichi Carla Boberta E para aproveitar o fluxo de pessoas no evento Uma feira de produtos e serviços Foi montada no saguão principal Com demonstrações diversas E venda direta de produtos A movimentação foi grande nos intervalos dos desfiles E no palco também se apresentaram cantores da comunidade Que interpretaram músicas especialmente para os presentes no evento Fábio Moreno, Tayla Sato e Mayara Hayashi Foram alguns dos que cantaram para os presentes E ainda aconteceram apresentações de dança diversificadas Ao fim do dia, as vencedoras dos concursos New Face Japão e Miss Latina Rapon Foram apresentadas Na imagem, é possível ver quantas meninas bonitas estavam presentes no evento Todas as candidatas receberam faixas por participação Mas as vencedoras por categoria receberam faixas especiais e prêmios dos patrocinadores A Miss Latina foi Tânia Bellen Peralta E a New Face foi Mayumi Uada E também as vencedoras do Miss Mãe América Latina E Miss Mamá América Latina Foram sendo anunciadas Todas com suas faixas de participação Aguardavam ansiosamente a divulgação dos nomes das vencedoras A Miss Mamá foi Ellen Flores E a Miss Mãe foi Lidia Pan Kawamura Ensaio fotográfico Ed Dias E a Miss Mãe foi Lidia Pan E a Miss Mãe foi Lidia Pan Então, Thaís, ganhou o segundo colocado, a minha simpatia, como é que está o coração? Ainda está acelerado, aquele friozinho na barriga, mas muito feliz que uma amiga minha da minha cidade ganhou. Muito bom. A quem você ofereceria esse prêmio? Ao meu filho, lógico, e meu namorado. Que vejo. Então, feliz de ter ganho o prêmio hoje? Muito feliz, muito feliz. A quem você oferece o prêmio de hoje? Meu filho, Diego. Estou feliz de ter ganho o prêmio aqui hoje? Sim, com certeza, muito feliz. Você contou do apoio de alguém para desfilar aqui hoje? Então, contei com o apoio da minha nora, que esteve comigo dessa vez, do meu filho também, e de um amigo especial. E aqui ao meu lado, Ellen Flores, que foi a grande vencedora entre as latinas na categoria das mães. O que você sentiu quando chamaram o seu nome? Uma surpresa. Não me imaginava que ia ganhar, porque todas as chicas são realmente bonitas, todas têm estado lindas. E me quede surpreendida. Mas feliz. É a primeira vez e me vou contenta. E a quem você faria um agradecimento? A os patrocinadores, que desde o primeiro momento em que lhes disse, me apoiaram. E sem dúvida, bueno, creram em mim de uma parte. E a minha família. Parabéns. Graças. E aqui ao meu lado, a grande vencedora hoje aqui do Miss Mãe, que é o evento mais esperado do dia. Foi ela que venceu na categoria Beleza. Como que foi a emoção? O que você sentiu na hora que chamaram o seu nome lá como a grande vencedora? Ah, eu não acreditei, né? Eu não esperava, mas foi muito bom. Muito bom. Valeu a pena ter participado aqui hoje? Valeu. Apesar de ser cansativo, né? Valeu a pena. Como foi seu dia hoje aqui, até o final aqui? Como que foi a preparação, o desfile? Ah, eu adorei a maquiadora, quem arrumou meu cabelo também. Foi tranquilo. Apesar de ser bem tenso, né? Antes de você entrar na passarela, mas foi muito bom. Você contou com o apoio de amigos, família, para poder estar aqui hoje? Muito. Dos meus patrocinadores, das minhas amigas, minhas vizinhas. Porque eu não vou falar o nome de todo mundo, senão, né? Meu marido. É isso. Bom, gente, essa aqui foi a grande vencedora aqui, né? Parabéns para você pelo seu esforço, pela sua beleza, principalmente, né? Nos despedimos aqui do Miss Mãe Japão 2013.